Olá, glamourosas e glamourosos que acompanham meu canal, tudo bom, gente? Vou começar um vídeo hoje de comprinhas para o lar, cama, mesa e banho. E, gente, eu ia comprar toalhas de banho, porque as minhas estão acabadas, né? De tanto bater no tanquinho, as toalhas vão desgastando, literalmente desgastando, elas vão se desfazendo, se desfiando, fio a fio. E as minhas estavam assim. Ai, esse cabelo solto tá ruim. Vou prender aqui, gente. Alisei meu cabelo, tá, gente? Não sei se vocês repararam aí nos vídeos. Agora, como eu faço muito vídeo de comida, né? Então, sempre tô com aquela toquinha. Mas eu alisei, gente. Eu falei que ia deixar cachear, mas não aguentei, não. Fui lá e tá aqui, progressivo. Bom, enfim. Eu ia comprar só toalhas, né? Eu fui resolver uma coisa hoje, não deu certo. Vou ter que voltar outro dia pra resolver, enfim. Aí, já tava estressada, né? E nada melhor quando a gente tá estressada pra gente entrar e gastar, né? Comprar umas coisinhas. E eu já tava precisando de toalha, de banho. Aí, eu desci em frente ao shopping. Aí, eu falei, eu vou ali na Pernambucana só pra ver... Só pra mim ver o preço das toalhas. Aí, enfim, entrei, né, gente? Então, vou mostrar pra vocês, ó. Aí, eu comprei travesseiro. Comprei dois travesseiros. Esse foi R$12,99 cada um. Aí, eu comprei dois. Eu quero arrumar minha cama, assim, com dois travesseiros. Pôr dois travesseiros, assim. E depois, eu vou... Eu peguei o site de uma moça, que ela faz umas almofadas lindas. E aí, eu vou comprar um kit de almofada pra pôr na minha cama. Vou comprar também pra pôr na cama da Beatriz. E aí, depois eu mostro pra vocês. Então, por isso que eu quero pôr dois travesseiros na minha cama. Aí, no caso do Gilberto, ele já dorme com dois. E eu dormo com um. Aí, eu comprei mais um pra mim, pra ficar dois pra mim, dois pra ele. Dois pra Beatriz, pra arrumar nas camas. Aí, eu comprei lençol. Esse lençol é de casal. Esse aqui foi R$30,00. Esse daqui é só aquele com elástico mesmo, gente. Ó. Aí, mês que vem, eu vou voltar de novo. Aí, eu vou comprar umas coxas, uns lençol mais bonitinhos, assim. Esse aqui é pra Beatriz, que é de solteiro. Mãe, beijão. Vem três peças. Foi R$35,99. Mexe aí. Deixa eu ferir mais um pouquinho. Foi R$35,99. Então, eu comprei dois cerveceiros, que é um prêmio pra ela. Comprei um jogo de cama pra ela, de solteiro. Só que esse vem três peças. E esse vem uma peça só, que é só a parte daquele lençol, que é com elástico. Aí, comprei... Tinha umas promoções lá de fronha. Aí, comprei essas fronhas aqui. Tava por R$7,00, né? R$6,99. Aí, eu comprei duas de cada. Comprei... Não, comprei duas dessa, azulzinha. Comprei duas dessas azulzinhas também. Porque essas daqui é pra mim. Pra mim e pro Gilberto. No caso, são quatro travesseiros, né? Aí, comprei dois, quatro. Comprei azul pra poder combinar com o lençol, ó, gente. Vou colocar meus travesseiros. São quatro travesseiros agora. E mais um pra Beatriz. Ó. Esse é meio cinzinha. E como já vem uma fronha nesse jogo dela, e ela também vai ter dois travesseiros na cama, eu comprei esse aqui. Aí, pronto, gente. Isso aí eram coisas que eu não ia comprar hoje, né? Porque, igual eu falei, eu entrei na loja pra ver o preço de quê? De toalha, que é o que eu preciso, né? Mas, enfim, gente. Vamos lá. Sem toalha de banho, gente. Ai, que vergonha. As coisas vão desgastando. E se a gente não parar e pegar um dinheiro e ir lá e comprar, a gente fica sem. E eu falei, não, esse mês eu preciso comprar toalha de banho. Porque eu tô sem toalha nenhuma. Minhas toalhas estão acabadas. Dá até vergonha se vir alguém tomar banho aqui em casa e precisar de uma toalha, viu? Falei, não. Aí, esse mês eu comprei quatro de banho. Uma de rosto. E aí, o mês que vem, eu vou comprar mais. Porque tem umas lá lindas, lindas, lindas. Ai, a gente enlouquece, né, gente? E aí, o mês que vem, eu também preciso comprar umas duas toalhas de praia. Essas grandonas de banho de praia. Porque no final do ano, a gente vai, acho que viajar, né? E aí, eu vou precisar levar. E aí, eu vou comprar uma pra mim ou pra Beatriz. Mas é isso pro mês que vem. E aí, eu já aproveito e pego mais três joguinhos. E assim vai, né, gente? Mês a mês, a gente vai comprando de dois, de três, de quatro. Até dar uma quantidade legal no guarda-roupa. E essas véi, jogar tudo fora. Porque, pela misericórdia, viu? Eu peguei essa aqui de rosto. Nesse tom aqui, ó. Essa aqui é da Casin. Casain. Casain, sei lá. Essa foi nove reais, né? Oito e nove e nove, é de rosto. Aí, peguei uma só de rosto. Depois, eu tenho que voltar e pegar mais também. Na verdade, eu tava esperando pra ir comprar lá no Braz. Ou lá no Nabrecer. É na Nabrecer. No Braz, lá. Aqueles lados do centro. Mas, gente. Tipo assim. Pra ontem tava precisando. Aí, vai passando o dia, vai passando o dia. Não vou hoje, não vou amanhã. Aí, acabei, falei. Até que tava num preço bom as toalhas. Então, acabei trazendo. Mas, aí, mês que vem. Talvez, ou eu vou lá pegar só as de praia. Que eu gostei. Que tem umas lindas lá. E aí, depois, eu vou lá no Braz e compro mais pra casa. Porque é sempre bom essas aqui de uso diário, né? Pra gente. Mas, é bom a gente ter uma novinha no guarda-roupa. Pra quando vem uma visita, né? Porque é legal a gente dar uma toalhinha, né? Boa pra visita se enxugar, né? Não dá pra ter as toalhas tudo esbagaçadas. Ó. Aí, esse daqui é a de banho. Até que grande, gente. Ó. Bem grandona. Aí, tem aqui os detalhes. Essa daqui, eu peguei da mesma cor, ó. Da de rosto. Então, ela dá pra fazer parzinho, né? Aí, eu peguei essa cor, que é meio avinho. Peguei essa aqui, mais clarinha. Meio rosinha salmão. Essa aqui, ela, vamos dizer assim, que ela é uma qualidade, essa aqui de banho foi R$17,00, R$17,99. Seria naquela qualidade média, né? Não seria uma toalha boa, felpuda, ó. E nem aquelas rarinhas. Então, ela tá mais ou menos na categoria, assim, de classificação, seria uma toalha média. Nem tão ruim, nem tão ruim, nem tão boa, né? Porque ela não é tão grossona. Porque aquelas bem grossonas são caras, né, gente? E assim, pra comprar de uma vez de monte, é bom você ir lá comprar uma. Depois, vai comprar mais uma. Aí, peguei essa cinza aqui. É tudo do mesmo modelo, essas quatro. Ó, não é tão ruim, ó. O tecido dela é médio. Não é tão grosso, nem tão fino. Médio. Peguei essa cinza. E essa verde. Olha que cor linda, gente. Todas essas foram R$17,99. R$18,00, né? Cada uma. E a de rosto foi R$9,00. Eu achei essa cor tão linda. Esse verde, ó. E foi isso, gente. Acabou. Aí, eu peguei um monte de pano de prato lá, mas aí eu fui vendo a conta já tava super alta. E só isso aí deu R$20,00 e R$20,00 e R$20,00 e R$20,00. Só isso aqui. Coisinha de nada, né, gente? E aí, eu queria trazer uns panos de prato. Eu tinha uns panos de prato já no tema de Natal. Uma sola de mesa de tema de Natal. Coisa mais linda. Mas aí, eu, tipo, dei uma segurada. Porque, né? Pessoa aqui não tem controle. E aí, tipo assim. Outro mês, eu vou, pego mais um pouquinho. Mais umas duas, três. E aí, quando a gente vê, a gente já conseguiu reabastecer nosso estoque, não é mesmo? Tem que ser assim, né, gente? Pobre é assim, né? Tem que ser assim. Tem que ser as coisas devagar. Não dá pra comprar tudo ao mesmo tempo. Comprando devagarinho. Cada mês um pouquinho. Que a gente chega lá, né? Então, foi essas minhas comprinhas. Eu já tô doida pra colocar meu lençol na minha cama. Arrumar esses travesseiros com essas fronhas. Porque as minhas fronhas também estão só a bagaceira. De tanto bater no tanquinho, vai soltando, vai desgastando. E aí, mês que vem, eu vou comprar mais fronha. Porque dá pra comprar também aquelas avulsas que é mais baratinha, igual essas aqui. Não tá, pra mim tá num preço bom. R$ 6,99. Elas estavam por R$ 17,00. Aí, tá lá na promoção agora R$ 6,99. Na Pernambucana, que eu comprei. E aí, essas avulsas tem umas estampas até que bonitinhas. Aí, dá pra ir comprando. Assim, aos poucos, né? Então, é isso, gente. Quem não for inscrito no meu canal, já se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Deixar meu like. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.